27 de julho, dia nacional de prevenção de acidentes de trabalho. A data, que marca a luta de trabalhadores brasileiros por melhores condições laborais, foi escolhida para a abertura da CIPAT Unicamp 2015. Neste ano, a programação foi variada, passando por sustentabilidade, de contaminações químicas e biológicas, acidentes e relações interpessoais. A organização foi da CIPA, que uniu funcionários de Campinas, Limeira, Piracicaba e da Funcamp. A CIPA trabalha em parcerias, na Semana do Meio Ambiente, com várias parcerias da Campanha da Água, e a CIPA também tem seu foco, que é a segurança do trabalho e a segurança de uma forma mais abrangente. Neste ano, a gente tem até o projeto Laboratório Seguro, abrangendo os alunos da universidade. Do ano passado para cá, nós tivemos um avanço nas inscrições, mesmo sendo um período de férias e a universidade estando vazia quase, o ritmo de férias ainda está acontecendo. A reitoria, que tem desenvolvido diversas ações de saúde e segurança no campus, mantém seu apoio ao CIPAT. A Semana de Prevenção de Acidentes, ela realmente coloca a questão de forma muito clara para toda a comunidade da Unicamp. Os funcionários se envolvem mais, mas na verdade há repercussão em todos os segmentos, tanto dos alunos quanto dos professores. E é uma questão bem séria, porque o ambiente de trabalho deve ser isento de risco, de risco de acidentes pessoais, de risco ao patrimônio. Então, pensar a questão, divulgar e trazer as mais novas conquistas da ciência para dentro dessa prevenção, realmente é um grande gol. Eu acho que com esse grupo que está à frente, espero que a gente consiga isso. A CIPA está avançando muito mais e deve avançar para além daquela preocupação única com o ambiente de trabalho fixo. Mas para toda essa relação de convívio, convivência, de processos das relações profissionais, de sustentação do campus, de saúde pública, enfim, coisas que são muito importantes. Atividade física, são importantíssimas para a vida da universidade. E por falar em relações de trabalho, funcionários puderam se expressar por meio da técnica de psicodrama. O psicodrama, ele trabalha com relações interpessoais. Estas relações interpessoais que acontecem em qualquer espaço onde nós estivermos, não é? Então, associado à questão da CIPAT, nós vamos fazer emergir, proporcionar que o grupo possa falar destas relações de trabalho, destas relações que envolvem condições de saúde, condições de trabalho também. É um trabalho essencialmente prático, portanto mobiliza muita coisa, né? E nós extraímos histórias desse público. Esse público vai contar como é que eles vivem essas condições. E essas histórias serão transformadas em cenas, em dramatizações. É muito importante os gestores trocarem experiências, né? Eu acho que as pessoas, elas têm muito para dar. Cada um, às vezes, nem sabe o quanto podem contribuir com a sua experiência na forma de liderar, na forma de ser. Na medida que eu faço esse trabalho em grupo, eu troco de lugar com o outro, eu sei o que acontece com o funcionário na medida que eu vejo ele, do lugar dele, da posição dele. Então, muda o foco. De acordo com a CIPA, os acidentes de trabalho que mais acontecem são biológicos e lesões nos braços e pernas dos funcionários. 80% das ocorrências estão na área da saúde. Por isso, prevenção e mudança cultural da instituição também foram temas da CIPAT. A vítima do acidente, além de ter sofrido os prejuízos físicos decorrentes do acidente, ainda é, de modo geral, sofre uma segunda violência. Ela é apontada como sendo responsável pelo acidente. Geralmente, esse processo se baseia numa forma de investigação muito superficial, que praticamente se preocupa apenas em explicar o que provocou a lesão na vítima e perde a oportunidade de aprender com esse acontecimento para incentivar melhoria contínua, para incentivar aprendizagem nas organizações. Em caso de acidente, procure o Centro de Saúde da Comunidade ou Hospital de Clínicas, além de comunicar o RH da unidade. Saiba mais sobre saúde e segurança em cipa.unicamp.br Saiba mais sobre saúde. Saiba mais sobre saúde. Legenda Adriana Zanotto